Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre outside notes, que são o que? Notas fora, né? É um recurso usado na improvisação e eu vou falar sobre outside de verdade versus outside de mentira. Como assim? Tem um jeito de fazer outside que eu vejo bastante gente fazendo e tem um outro jeito. Tem um jeito que eu acho que é muito legal e que traz bons frutos a longo prazo e tem um outro jeito que eu acho que traz ali um jeito de você fingir que tá fazendo outside e fingir que tá tocando como grandes improvisadores, mas é, na verdade, um pequeno atalho ali que apenas traz uma sonoridade, mas eu acho que a longo prazo pode não ser tão legal e pode não trazer tanto aprofundamento assim na improvisação, beleza? Compartilha essa aula, se inscreve no meu canal, dá o joinha. Bom, eu vou começar falando sobre o que eu considero o método ruim. Vou falar que eu não fiz? Fiz, fiz muito. Tem muita gente que faz isso e realmente dá um resultado, porque assim, a curto prazo você precisa de um solo pra hoje, por exemplo, numa música que você não tá tão familiarizado com a harmonia. Então isso aí pode funcionar, sabe? Pra você conseguir se virar. Então não sou contra. Caso você precise, tipo assim, você vai ter que solar hoje numa música e você já vai ter que fazer isso. Agora sim, pra estudar a improvisação, eu acho que você deve estudar de outra forma, que é o próximo jeito que eu vou mostrar, beleza? Então, o que eu acho que é uma coisa ruim? Ré menor 7 Sol 7 E Dó 7 mais A cadência? 2, 5, 1, né? O que eu vou fazer já de errado aqui? Segundo meus vídeos aí, quem acompanha meu canal, eu já vou tacar um centro tonal aqui. Que é pra quê? Pra eu não ter consciência muito do que eu tô fazendo. Então eu vou fazer Ré dórico aqui Sol mixolídio E Dó jônico. O que quer dizer? Que tudo isso aqui é Dó maior. Então eu posso solar toda a música pensando em Dó maior. Vou fazer um centro tonal. Junto com isso, o que eu vou fazer? Os outsides. O que é outside? Eu vou usar aquele conceito que tá na mão de todo mundo, né? Que é a seguinte, toda nota errada tá meio tom pra cima ou pra baixo de toda nota certa, né? Você toca uma nota errada, pra cima tem a nota certa. Você toca a nota errada, pra baixo tem a nota certa. Então, por aí vai. O que é isso abrir a porta? Abra a porta pra eu não saber o que eu tô fazendo, né? Abra a porta pra o quê? Fazer um sobe e desce de escala? E aí, de vez em quando, eu fingo que eu tô fazendo outside. Faço aquela coisa que vai dar uma coisa no som. Fica realmente um resultado que às vezes até soa bem. Só que assim, vai ser meio aleatório. Vai ser meio sem consciência. E aí, volta pra escala. Então, se você tá na escala, você faz uma coisa meio aleatória fora da escala. E aí você volta pra escala. A escala é tipo uma roleta russa, assim. Todas as balas dão certo, sabe? Tipo, não tem erro, né? Se eu sou lá por cento tonal nisso aqui. Então, vamos lá. Eu vou gravar um take disso. E depois eu vou gravar um take do outro jeito, que eu vou explicar antes também. E eu quero depois que vocês comparem no final. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Viu o que eu fiz? Toquei dentro da escala Toquei notas fora da escala E depois Volto aí pra dentro da escala Isso dá certo? Até dá, né? Porque Gera uma tensão, né? Então eu tô ali Em umas notas confortáveis Crio uma tensão fora e volto Melodicamente é interessante até Agora o que eu vou fazer? O modo 2 O modo 2 eu vou pensar por acorde E eu vou ter consciência de tudo que eu tô tocando Tem que ter consciência do que tá tocando Então é assim É Ré menor 7 Tá bom Mas eu vou tocar um Dó sustenido Poxa, Renato Mas de onde você tirou isso? Da menor melódica Da menor harmônica Então é sétima maior No acorde com sétima menor? Sim Poxa, mas aí dá certo? Cara, dá Eu tô falando de outside, né? Eu troquei a escala Aí que tá Eu tô fazendo agora um outside Que eu sei qual nota é Em qual acorde Sei porque que ela foi gerada E sei o som dela Esse é o modo 2 Então ele tem Essas três coisas acontecendo ao mesmo tempo Toquei o Dó sustenido Sobre o Ré menor 7 Opa Eu sei que isso aqui é uma sétima maior Eu sei que ela é bem dissonante Eu sei que o acorde tem sétima menor Porém eu sei que eu estou substituindo Essa escala Porém eu sei que eu estou substituindo Essa escala E sei o som que isso dá antes Porque eu já fiquei tocando isso aqui Então isso é consciência Isso é saber o que está fazendo E isso gera muita coisa legal a longo prazo Porque depois o seu solo Vira realmente como se você estivesse fazendo um discurso Você está falando algo criado na hora Você está criando um texto, uma história E você sabe exatamente o que você está fazendo O outro não O outro você tem ali, vamos dizer, um saco de palavras Que você sabe que qualquer uma que você pegar vai dar certo E aí tem um outro ali de palavras mais estranhas E aí volta para as palavras normais Esse aqui não Esse aqui você está, vamos dizer assim Sabendo a linguagem Da maneira correta Eu vou tocar aqui um pouco Então eu já vou começar com esse exemplo que eu falei Vou tocar o dó-stenírio no ré Bom, aí já dá muita coisa O que eu fiz Dá para dizer que é cromatismo? Dá Mas dá para dizer que é menor harmônica Menor melódica Aí o sol Eu fiz isso aqui Ó, dó-stenírio Da onde veio isso? Da dundin Ou da alterada Ou do mixolídio Onze mais Então o que eu fiz? Eu troquei o modo que era dali do sol Por um modo não diatônico Isso gerou Outside Beleza? E eu sei o som que essa outside tem É uma quarta aumentada Em um acorde dominante É isso o som que tem É difícil Aí eu caí Na nona do ré E eu toquei a quinta aumentada do dó Baseado na escala maior harmônica Pode fazer isso? Pode Se você souber o que você está fazendo É esse que é o ponto E eu sei o que eu estou fazendo Porque eu sei qual é o modo que gerou isso Qual foi a substituição que eu fiz Qual é o som disso E qual nota é sobre qual acorde Então, tipo Eu sei tudo o que eu estou fazendo aqui Você viu que eu fiz coisa lenta, né? Eu não saí fritando tanto Quando eu fritar muito Provavelmente vai ter que ser alguma coisa Que eu estudei previamente, né? Uma frase meio pronta Alguma aplicação de alguma coisa Não dá para pensar tão rápido Criando esse tipo de coisa Mas você viu que no meio do discurso melódico funciona, né? Vamos fazer de novo Eu vou colocar o dó sustenido no ré ali como sétima Vou colocar o dó sustenido no sol O sol eu vou pôr também nona aumentada Vou pôr nona bemol Se bem que nona bemol é diatônico, né? E no dó eu vou pôr quarta aumentada Vou pôr quinta aumentada Vou até pôr nona bemol uma hora Para vocês verem como que soa Você vai ver São vários sons diferentes E são sons fora Mas você tem que saber Como eles vão soar naquele acorde Para o outside ser de verdade Eu vou tocar um fá menor em cima do dó Vocês vão ver que legal que fica Já vou começar no dó sustenido Quarta aumentada Quarta aumentada Do dó Dona Quinta aumentada Quinta aumentada Eu toquei aquele fá menor ali Em cima do dó E aí eu retardei o dó Depois eu resolvi nele Então na cabeça eu fiz fá menor E depois dó Renato, de onde você tirou isso? Cara, eu fiz uma harmonia em cima da outra Isso é outside, né? A gente tá falando sobre tocar fora Tô tocando fora Só que estou fazendo Outras harmonias Que eu sei quais são E como soam Em cima da harmonia Isso sim Faz um outside Mais legal Beleza? Eu sei que é um longo estudo É um longo caminho para percorrer, né? Tem que estudar pra caramba Eu fiz isso, cara Faço, faço, faço E ainda Tá pronto? Não tá? Claro que não tá Tem que melhorar Sempre tem que melhorar Quanto mais consciência Quanto mais você sabe Que você tá tocando Melhor você toca Mais você vai saber Exigir de si mesmo E saber se você tá certo Se você tá errado Por que isso soa bem? Por que isso soa mal? Por que isso soa assim? Né? Então isso ajuda bastante É um estudo Que nem eu falei Demora bastante O meu curso Ele ajuda a levar Pra essa forma Porque desde o começo Eu falo Você tem que saber O que você tá tocando Vamos tocar as notas no baixo Vamos tocar os intervalos E ver os sons Que eles produzem Vamos tocar as escalas E ver os sons Que elas produzem Vamos tocar os avoids As notas erradas E ver o som Que elas produzem Eu até fiz um vídeo Sobre aquela dica Do Victor Wooten Que é Ah Toca aqui E tá metade Tá meio tom abaixo Meio tom acima Tá certo Mas assim Se a pessoa não tem o ouvido Ela vai cair numa nota Vai achar que tá certo Então E não é nem sobre certo e errado Mas qual é o som daquilo Sabe? Você tá tocando uma quarta Justa Em um acorde maior Qual é o som disso? O que que aconteceu? Né? É esse que é O grande desafio Da improvisação E é essa consciência Que eu geralmente Tento passar pros meus alunos Tento mostrar nos meus vídeos Tenho pregado bastante Aqui no meu canal Então Espero que tenham gostado Da dica Espero que isso ajude A tirar vocês Do mau caminho Do outside Ah Não vou falar mentiroso Vai um outside mais fácil Assim vamos dizer De conseguir Não falo pra você não fazer Digo Se precisar Faça Porém Na hora de estudar Ele não vai te trazer Tanto benefício Quanto Esse segundo aqui Que eu mostrei Beleza? Então é isso Valeu Muito obrigado Espero que tenham gostado Compartilha essa aula Se inscreve no meu canal Dá o joinha E é isso aí Valeu E é isso aí E é isso aí